Uh, 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 uh Uh, 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 uh Pena beira do mar, ah, 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 arco-íris no céu Eu não vou ser seu abrigo e não adianta O meu paraíso sou eu, uh, 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 uh Não vai dar, não vai dar É surreal como você me livra De tudo que não preciso E não adianta, meu santo Me livra do mal É uma polícia do exameio 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 É um jeito de te ver Todo dia quero olhar na sua cara Saber da sua vida se você tá de boa Como tá sua família? Quero saber se você pensa em mim Eu tô pensando em mim É minha filha, não precisa falar nada Só cruzo o olho no meu de vez em quando E eu sei do que se trata É uma vontade que não passa Eu penso em você Você pensa em mim Mas ninguém fala nada E nessa guerra fria Eu doido é pra ficar pelada 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 Eu chego Pouca roupa Muita pele Você não aguenta Me dá um confere Eu sei que te agrada Tudo na calada Mas eu tô ligada Aquele dia você me ligou do nada Eu disse que eu fiz Quero atrapalhar nas conversas contigo Achando graça Só me manda o que mais Só me manda o que mais Só me manda o que mais Eu vou resolver essa tua cara amarrada Só me manda o que mais Só me manda o que mais Só falar que quer mais Eu vou te falar exatamente o que te falta Tá faltando me aceitar Tá faltando me aceitar E eu acabo com essa Parece que tudo indica pra essa direção Parece que eu gosto quando aparece no meu sonho bom Você tá na mesma situação Já acorda com meu nome martelando na sua mente É uma maldição Sempre que eu sair pra tentar te encontrar Eu não falo nada Mas é pra adivinhar De rolê com as amigas Elas sabem que eu tô te queimando Sabem que é por sua causa Deixa eu ver você Estilo transparente Calcinha vermelha Toda perfumada Com o assessor da frente Nunca se sabe onde vai dar Essa noite pode ser na minha casa Vai me ver dançando Bebendo cerveja Bebi até quando Vai levar esse jogo sem cartas na mesa Vai me ver dançando Bebendo cerveja Bebi até quando Vai me ver dançando Vai levar esse jogo sem cartas na mesa Pra você ver De mal Pega logo uma cerveja Que tá sempre na minha cola Mas não pode dar bandeira Tente ser discreto Sem olhar direto Mas no canto do seu olho Só foca no movimento Eu moro no seu pensamento Eu moro no seu pensamento Eu moro no seu pensamento Eu vou resolver essa tua cara amada Só me mandar Só falar o que quer Eu vou te falar Exatamente Exatamente O que te falta Tá faltando E eu Ao cabo Eu vou resolver Essa tua cara amada Só me mandar O que passa Só falar o que quer Eu vou te falar Eu vou te falar Eu saquei O que te falta Tá faltando Me assentando Eu acabo com a sua marra Eu descobri tudo quanto não presta Quando eu te vi Não olhei pra mais nada Você pra mim é coisa de novela Tudo pra mim Te trazer pra mim Luta por mim Que eu tô dentro Eu tô nessa Você aí Eu aqui não tem graça Vem mingolir Passear na minha cama Finge que vende Que eu não acima Luta por mim Que eu tô dentro Eu tô nessa Você aí Eu aqui não tem graça Vem mingolir Passear na minha cama O que muito fringe Que fringe Me toca Me toca Pra ver se Toca Me toca Se joga Que eu tô na sua Me toca Me toca Pra ver se Toca Me toca Não me provoca Se joga Que eu tô na sua Me toca ma peço Me toca Me toca Se joga Café Me toca Me toca Se joga Café 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 Eu descobri tudo quanto não presta Quando eu te vi não olhei pra mais nada Você pra mim é coisa de novel Tudo pra mim te trazer pra minha casa Eu já vi tudo que ia acontecer Desde a primeira vez que eu te encontrei Não sabe como você mexeu comigo Tudo pra amar você Medo de tudo já não tenho mais Você não sabe do que é capaz Chegou tão fundo que eu levei o risco Tudo pra amar você Tudo pra amar você Revirei minha vida pra caber na sua cama Tudo pra amar você Tudo pra amar você Fico pensando de noite na cama Tudo pra amar você Tudo pra amar você Tudo pra amar você Tudo pra amar você Vai sem me prometer Pelo menos me liga pra me dizer Quer me conhecer ou não quer Me procura pra mostrar Pensou no problema toda noite da cama Tudo pra amar você Tudo que eu queria cê dizia que era cama Tudo pra amar você Reperei minha vida pra caber na sua cama Tudo pra amar você Fico pensando de uma noite na cama Tudo pra amar você 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 Você não me diz que é ilusão Largo o que te vê meu coração Tudo que eu te peço, só levo não Só levo não Você não me diz que é ilusão Largo o que te dei meu coração Tudo que eu te peço, só levo não 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 Tudo pra amar você E aí, João Rocco Que delícia isso aqui, gente É um prazer estar aqui com vocês hoje No meu novo disco Vicino Oriente Espero que gostem muito desse show Me pergunta se eu já tô preparada Se eu te chamei, eu tô de brincadeira Tá me querendo até de madrugada Que já sou eu comigo a noite inteira Me pergunta se eu já tô preparada Se eu te chamei, eu tô de brincadeira Tá me querendo até de madrugada Que já sou eu comigo a noite inteira Já falei se você quer ganhar, me ganhar Tem que ter vocação e coragem Eu dancei e você viu É coragem demais Tem que saber demais Se você chegar direito Eu só quero você De noite me pico Proporcionar tudo que você sabe fazer Qualquer vez de novo Pra me agradar vai dar só o melhor de você Eu quero saber de Tudo que me prometeu debaixo do gregão Me pergunta se eu já tô preparada Se eu te chamei, eu tô de brincadeira Tá me querendo até de madrugada Que já sou eu comigo a noite inteira Me pergunta se eu já tô preparada Se eu te chamei, eu tô de brincadeira Tá me querendo até de madrugada Que já sou eu comigo a noite inteira Já falei se você quer ganhar, me ganhar Tem que ter vocação e coragem Eu dancei e você viu É coragem demais Tem que saber demais Se você chegar direito Eu só quero você De noite comigo Proporcionar tudo que você sabe fazer Com ele de novo Pra me agradar vai dar só o melhor de você Eu quero saber de Tudo que me prometeu debaixo do gregão E parece que é bom E parece que é bom E parece que é bom Parece que é bom, é bom 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 Se não me procurar eu fico atrás, não existe medo Eu quero, você me quer demais e não é segredo Não é segredo Me olhou, tá sabendo Veneno é lento, é sem sofrimento Melhor do momento que é pra ter tempo De sair correndo até eu te pegar Olhando o gato, não sei se ligo, vou te esperar aqui Eu não aguento falar comigo, deixa pra lá ver Me conhece, sabe que eu sou pura emoção Sabe, eu tô aqui no seu portão E sem medo, você me procura Eu tiro sua paz e não é segredo Se não me procurar eu fico atrás, não existe medo Eu quero, você me quer demais e não é segredo E sem medo, não é segredo E sem medo, você me procura Eu tiro sua paz e não é segredo Se não me procurar eu fico atrás, não existe medo Eu quero, você me procurar eu fico atrás, não é segredo Não é segredo Eu quero, você me procurar eu fico atrás, não é segredo Eu quero, você me procurar eu fico atrás, não é segredo Não tem nada mais cá diante, eu e você não dá Eu fiz de tudo pra te amar, pra você não corresponder Tô tanto ali, parei pra ver Senti no ar, parece bom não ter você Tô bem assim, melhor assim Essa é a pera sem erô, eu não quero te ver Pra te esparadinha, tudo que limpa você Dá um rola na pena Vou bater a fazer tudo que eu quero fazer Você não tem mais, eu aprendi que o mundo gira e girou pra você Bate um capoeira Essa é a pera sem erô, eu não quero te ver Bate um capoeira Pra te esparadinha, tudo que limpa você Vou partir a fazer tudo que eu quero fazer Aprendi que o mundo gira e girou pra você Me gira E na manhã de manhã quando a gente acorda Lá para a louça do jantar Eu tenho uma coisa a dizer Não tem nada mais que adiante Eu e você não dá Eu fiz de tudo pra te amar Pra você não corresponder Menina, manhã de manhã quando a gente acorda Lá para a louça do jantar Eu tenho uma coisa a dizer Não tem nada mais que adiante Eu e você não dá Eu fiz de tudo pra te amar Pra você não corresponder Enquanto ali parei pra ver Senti no ar Parece bom Não tem você Tô bem assim Melhor assim Sexta-feira sem ele Eu não quero te ver Bate o capoeira Pra desbaratina Tudo que vem pra você Dá um rola na pele Vou partir a fazer tudo que eu quero fazer Você não tem mais eu Aprendi que o mundo gira e girou pra você Bate o capoeira Sexta-feira sem ele Eu não quero te ver Bate o capoeira Pra desbaratina Tudo que vem pra você Dá um rola na pele Vou partir a fazer tudo que eu quero fazer Você não tem mais eu Aprendi que o mundo gira e girou pra você Bate o capoeira Nossa, que calor Nossa, que calor Ai, que delícia o verão A gente mostra um brin A gente brinca no chão Ai, que delícia o verão A gente mostra um brin Queimando profundo O sol me cobriu Tissando lavaredas da minha mente Caindo no mundo Pelada no rio Meu bem Eu quero esse clima quente Só o calor Vem de leve Melhor de cor Meu amor Não pode ver o frio Ah, 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 ah Só o sol, só não me querer bem Brisa de verão me dar mais cor Meu amor, vem me molhar no Enem Oh, oh, oh Ai, que delícia o verão A gente mostra um brin Ai, que delícia o verão A gente mostra um brin Ai, que delícia o verão A gente mostra um brin Ai, que delícia o verão A CIDADE NO BRASIL 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 Gente! Infelizmente não vai dar para fazer o show inteiro Tô na última música Vou chorar Mas essa daqui é uma muito especial Que eu acho que vocês vão cantar bem alto Vamos cantar junto, bem alto essa Pra finalizar assim Em grande estilo Pode ser? Me fala aí na hora que começa, Januca Porque tá demorando É agora, é agora, é agora Amor, eu te deixei Pra ir atrás do que eu sonhei Não tem mais nada a ver Já tava a dona minha Eu tenho o dom de ir além Vou é correr O que tiver pra ver Eu quero ter bem mais que eu tinha E sem você Eu vejo tudo tão mais claro Mais sabor Tem mais sério Eu respiro Eu quero Horizonte Cada coisa num instante de ilusões Voltei pra mim Você sabe o que é bom Voltar do mar Só quero te ver assim Se for pra ser melhor Pra ser ruim Nem quero Voltei pra mim Você sabe o que é bom Voltar do mar Só quero te ver Só quero te ver assim Se for pra ser melhor Pra ser ruim Nem quero Amor Amor Eu te deixei Eu te deixei Pra ir atrás do que eu sonhei Não tem mais nada a ver Já tava a dona minha Eu tenho o dom de ir além Vou é correr O que tiver pra ver O que tiver pra ver Eu quero ter bem mais que eu tinha E sem você Eu vejo tudo tão mais claro Mais sabor Tem mais céu Perigo Eu quero Horizonte Cada coisa num instante de ilusões Vem, amor Voltei pra mim Você sabe o que é bom Voltar do mar Só quero te ver assim Se for pra ser melhor Pra ser ruim Nem quero Amor Eu te deixei Amor Eu te deixei Eu te deixei Eu te deixei Amor Amor, eu te deixei Amor, eu te deixei Amor, eu te deixei Muito obrigada, gente! Até a próxima! Obrigada!